Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone Mais uma vez sobrevoando aqui a cidade de Jequié E mais uma vez aqui na Praça da Bíblia pessoal Fiz um voo recentemente aqui na inauguração da Praça da Bíblia Só que foi à noite E como foi à noite e não deu para ver muitos detalhes Vamos iniciando esse voo exatamente nessa área aqui Já fazendo esse giro aqui por essa área E você já curtindo essas imagens aqui da Praça Olha só, a Praça que como você vê foi restaurada recentemente E aí você vai curtindo essas imagens aqui de cima E aí eu já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante Acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos E ainda não se inscreveu no canal? Já aproveita para se inscrever Você se inscrevendo e ativando o sininho de notificações Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos Bacana? Subiu um vídeo novo, você já recebe uma notificação E já vai estar curtindo mais um show de imagem aqui no nosso canal Olha só, você vê aí a Praça ficou bacana Recebeu alguns pergolados Alguns quiosques também foram instalados aqui na Praça Ficou completamente diferente do que era, viu pessoal? Ali naquela área, por exemplo, era uma vela cultural Deixa eu voltar aqui Ali era uma vela cultural Recebeu, se não me engano, dois quiosques aí Arena, Arena do Uso E tem outra aqui, deixa eu ver se dá para ler aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ir baixando aqui Ver se dá para a gente ler aqui também, pessoal Na minha tela aqui não está dando para ler esse outro aí Não sei na sua TV aí Pessoal, às vezes assiste numa TV gigante aí Fala assim, ô Val, você não conseguiu ler, a gente conseguiu aqui Mas na verdade é a tela, viu pessoal? Na hora do voo aqui, a minha imagem fica no celular Subindo aqui, eu já falei, lá em cima está a prefeitura Que inclusive está passando por uma reforma A prefeitura de Jequié Está passando por uma reforma Está desativada há algum tempo já Está sendo reformada Logo, logo eu estarei fazendo um voo lá naquela área Beleza, pessoal? Fazendo esse giro aqui, você curtindo esses morros Olha só que bacana Finalzinho de tarde E vamos fazendo esse giro, olha só Céu azul aqui na nossa cidade Cidade Sol Hoje, um dia de sol Estou fazendo esse voo Colocar o celular no modo avião aqui Não perturbo Coloquei aqui no não perturbo Porque às vezes vai chegando mensagem aí E aí acaba A vibração do celular acaba Mexendo aí no... Acaba interferindo no áudio aí Essa aqui é a Avenida Lions Club Seguindo em frente aí Vai dar no antigo Curtume Aliança Antigo Curtume Aliança A aeroporto também está para frente aí A direita aqui está a Fiat Desvel Vamos fazer um giro aqui Esta aí é a Fiat Desvel Ao fundo, Rio das Contas Logo ali do outro lado está o bairro do Mandacaru Avenida Beira Rio E vamos fazendo esse giro aqui Vamos seguir por aqui Olha só Ponte Teodoro Sampaio Vamos observar aqui no Rio das Contas Vamos ver como é que está A imagem escureceu um pouco pessoal Porque pegamos aí de frente para o sol Se eu olhar para baixo aqui vai melhorar Olha só Aí já melhora a qualidade da imagem Aqui Rio das Contas Lá na frente Ponte Teodoro Sampaio Vamos saindo por aqui O nosso objetivo hoje é dar uma curiada na obra do Atacarejo Vamos observar essa obra Vamos ver como é que está O andamento da obra do Atacarejo Aqui na cidade de Jequié Subindo aqui pelo Rio das Contas Aqui à direita da tela É o ponto onde o Rio Jequiézinho Deságua aí no Rio das Contas E aí pessoal Dá para você ver aí uma reclamação Que o pessoal sempre tem aqui no canal Com relação a esse encontro Do Rio Jequiézinho com o Rio das Contas Observe só O Rio A água vem de lá E aí encontra no Rio das Contas Exatamente com essa curva O pessoal sempre comenta Val, se esse encontro Fosse nesse sentido aqui Na hora da edição Vou colocar uma setinha Fosse nesse sentido aqui Acho que diminuiria o risco Da água voltar Como normalmente acontece em época de enchente A água do Rio das Contas Ao encontrar com o Rio Jequiézinho Que é um rio mais Que não tem a mesma vazão Do Rio das Contas Essa água acaba voltando Alagando aí Consequentemente Alagando Essa área aqui do Do centro da cidade Aqui à nossa esquerda Já está a obra do atacarejo E aí já abrindo a imagem aqui Pessoal Você já viu como está isso aqui Olha só Já bem adiantada A obra bem Adiantada Vamos seguir por aqui Seguindo por aqui E aí você já Curtindo essas imagens comigo Olha só que bacana Vamos voando baixinho E compartilhando E compartilhando Essas imagens De alta qualidade Com todos vocês Que nos seguem Aqui no canal Bacana demais Muito bom Estar acompanhando Essas obras E compartilhando Com vocês Essa parte aqui Como você pode observar Já está sendo coberta Olha só pessoal A obra bem adiantada Esses galpões Hoje É tudo Premodado Então O mais demorado Dessas obras É exatamente A parte de Terraplanagem A preparação Do terreno O momento que começa A parte de Premodado É muito rápido Se você for comparar O último voo Que fizemos aqui Com este voo Que estamos fazendo agora Você vê que A obra deu um avanço Deu uma adiantada Boa Olha só pessoal E aí Vale um joinha Vale um like Por este vídeo Está esperando o que Pessoal Já taca o dedo No like Olha só Que bacana Olá pessoal Meu amigo Aulerino Borges Sempre acompanhando Os nossos vídeos Também o Hélio Barbosa Hélio Barbosa Que também tem um canal Aqui no Youtube Ele é lá da cidade De Paranavaí No Paraná Tem um canal Aqui no Youtube Sempre está acompanhando Os nossos vídeos Um abraço Hélio Olha só Vamos descendo aqui Vamos dar uma Fazer uma aproximação Aqui Olha só Que bacana Pessoal E você vê que Como eu falei A obra está bem adiantada Logo logo Estará sendo inaugurada Essa obra Essa empresa Aqui na cidade Sem dúvida Olha só O pessoal Trabalhando aí embaixo Vamos fazendo esse Vamos fazer esse take Essas imagens Olha só Olha só Que chegada Bacana Pessoal Aqui estou Indo de lado Mas eu sei Que os fios Estão bem abaixo Tem uns portes Que são mais altos Mas fica do outro lado Da rua Então aqui é tranquilo Dá para fazer Esse giro aqui Tranquilo E curtir essas imagens Bacana Eu gosto sempre De acompanhar a obra Pessoal Porque através Dessas obras Dessas grandes empresas Que vai chegando Na cidade Dessas grandes obras Você vê aí O avanço da cidade Você vê o quanto A cidade está mudando A geografia da cidade Vai mudando A cada voo Que fazemos A cada decolagem Você vê que O cenário é outro O cenário A geografia da cidade É outra Então isso é bacana Demais A gente está acompanhando E poder ver Que a cidade Que moro E que amo Está mudando A cada dia E mudando Para melhor Olha só Vamos fazendo esse giro Aqui E aí você vai Acompanhando comigo Essas imagens Bacana Aqui no nosso canal PS.drone Vou fazer o seguinte Vou alinhar a câmera Aqui E aí você vai pegando Esse pôr do sol Bacana Finalzinho de tarde Estou fazendo esse voo Na terça-feira Primeiro de agosto De 2023 E aí você vai Curtindo essas imagens Vamos fazer uma passagem Aqui Olha só Que bacana Olha só a imagem Observe aí O pôr do sol Lá o fundo E aí nós vamos Fazendo essa passagem Aqui E compartilhando Essas imagens Bacanas com vocês E aí Vale um like Vale um joinha Pessoal Chegando aqui ao final Aqui ao fundo Onde está o posto Jaguar É isso aí Posto Jaguar Aqui ao fundo Aqui na frente Temos aqui a Calibras Pneu Inclusive eu cheguei Recentemente Aqui na Calibras Pneu Fui fazer uma Fui fazer um serviço Aí no meu carro Fui fazer Na verdade Serviço de alinhamento E balanceamento E quando eu cheguei Rapaz O pessoal Me trataram Super bem Aqui E depois descobriram Alguém olhou Lá e falou assim Ó o Val Do PS Drone E aí eu descobri Que o pessoal Aqui também Acompanha o nosso O nosso canal Acompanha os nossos vídeos Um abraço aí O pessoal Da Calibras Pneus Aqui na cidade De G Que é Bacana demais Está voando E saber Que vocês estão Acompanhando os nossos vídeos Acompanhando os nossos voos Isso é top demais Pessoal Vamos seguindo por aqui Vamos fazer uma passagem Aqui pela ponte Matar a saudade Olha só que legal Matando a saudade Daqueles voos Que fizemos aqui Compartilhando com vocês Imagens Aqui da ponte Teodoro Sampaio Na cidade de G Que é Olha só que bacana Vou saindo aqui Fazendo um Um take bacana E você Acompanhando comigo Essas imagens Bacanas Aqui no canal PS.tron Vamos fazendo Esse giro aqui Inclusive pessoal Essa área da ponte aqui Passou também Por uma reforma Que a ponte Que foi construída Na verdade Foi a de lá da frente Certo? A de lá do Você vê aí O corrimão azul E aqui Está passando Por uma reforma Recebendo aí Um novo corrimão Essa parte aí Da moreta Não sei se é moreta Mesmo que chama Foi Foi restaurada também Ela era bem baixinha Aí foi ampliada Para ficar padrão Com a A outra Lá do outro lado E aí você vai Acompanhando comigo Essas imagens Aqui no canal PS.drone Como Nossa vida É bastante corrida Vários lugares Para voar Infelizmente Eu não consegui Estar acompanhando O andamento Dessa obra Aqui Opa O drone acabou Dando uma Deu uma congelada Na imagem Aqui pessoal Eu só Voltar aqui Pronto Ok Eu acabei Não acompanhando O andamento Dessa obra Foi Está sendo feito Aí uma Um reparo Nessa ponte Na ponte Mais antiga Exatamente Para ficar Aí bem Parecida Com a ponte Nova Não ficar Uma velha Desarrumada E a outra Nova Estão fazendo Esse reparo Ainda está Passando pelo reparo Assim que tiver Tudo ok Eu volto aqui Para mostrar Para vocês Como ficou Beleza E vamos Descendo aqui Olha só Descendo aqui Você Acompanhando Essas imagens De perto Aqui da ponte Teodoro Sampaio Eu vou descendo Aqui mas Estou esperto Que tem fios Aqui embaixo Olha só Aí esse fio Fica lá embaixo Descendo aqui Opa Abrindo um pouco Aqui a imagem A imagem acabou Congelando um pouco Para mim aqui Subindo um pouco O drone Pronto Subindo exatamente Para melhorar Aqui a nossa Qualidade de imagem Saindo aqui Para trás Eu vou fazer o seguinte Saindo aqui Subindo Já para Encerrar o nosso vídeo Olha só Que imagem Eu vou encerrando O nosso voo de hoje Começamos Na praça da bíblia Atualizamos A obra do Atacarejo E eu vou Encerrando o vídeo Com essa imagem Aqui da ponte Teodoro Sampaio E esse belíssimo Pôr do sol Aqui na cidade De Jequié Esse foi o nosso voo De hoje Fiquem todos com Deus Fiquem na paz E até o próximo voo Tchau A gente se fala A gente se fala